Olá, boa noite, está começando Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da TVE, que também é transmitido pelo canal 507 da NET e que trata diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do radar a gente entra no ar e fica até as 7 horas para conversar com vocês sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. Então vocês já sabem, podem mandar para cá as perguntas, os questionamentos, a gente sempre tem alguma dúvida a respeito de alguma coisa referente a esses assuntos que eu falei para vocês aqui no começo do programa. Então vocês podem usar o nosso telefone que é o 32 30 15 30, podem usar também o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br, o nosso WhatsApp também está à disposição de vocês, é 984516352 ou então podem usar também o nosso, a nossa página no Facebook que é a página do Consumidor em Pauta. Está bem? Não tem desculpa, vocês podem, todos esses canais aí, vocês podem usar à vontade para perguntar, olha hoje estou em dúvida assim, não sei como é que é, tal coisa, manda para cá que a gente sempre tem alguém que vai responder para vocês explicando tudo o que vocês precisam saber. Está bem? Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. E eu tenho o prazer mais uma vez de receber aqui no programa o doutor Henrique Roubaida. Boa noite doutor Henrique, tudo bem? Boa noite Machado, boa noite telespectadores da TVE. Tudo bem, passou a semana bem, tranquilo? Tudo bem, corrido, mas tudo bem. Que bom, corrido, né? O doutor Henrique estava nos contas, eu vou fazer uma inconfidência para vocês, que ele chegou aqui e ficou dentro do carro descansando um pouco de tanto que ele trabalhou hoje. Isso que é bom, né doutor? Sim, precisei recarregar um pouquinho a bateria. Tá bom. Então vamos lá, vamos para as perguntas que são muitas e a gente tem que aproveitar o tempo para fazê-las e para que vocês fiquem sabendo também das coisas que vocês perguntam. A primeira pergunta vem da cidade de Campo Bom e o telespectador é o Valdir. Fiz um contrato de aluguel por quatro anos, mas depois de nove meses o locatário desistiu em continuar. Mas no meu contrato diz assim, cláusula décima sétima, a infração por ambas as partes de qualquer das cláusulas do presente contrato ficará sujeita aos infratores a multa de quatro vezes o valor do aluguel, tomando-se por base o último aluguel vencido. A minha dúvida é, se ele quebrou o contrato, ele pode usar a calção como pagamento de uma das parcelas da multa? Pode, doutor? Bom, no caso, Valdir, ele pode, se ele quebrou o contrato, ele pode utilizar essa calção tanto para bater as multas contratuais quanto eventuais aluguéis em atraso ou alguma despesa que tenha sido realizada por ti para a manutenção, para a restauração do imóvel. Então, basicamente, a calção serve para isso, para essa garantia. Se ela for exaurida e faltar algum valor para que tu receba a integralidade do que tu deves receber, aí tu pode exigir através de uma cobrança ou até mesmo através de uma negociação direta, né? Que hoje o melhor caminho seria inicialmente tentar conversar com ele, notificar e se não conseguir adimplir a integralidade do valor, cobrar através de uma ação judicial. Uma conversa sempre resolve? Sempre resolve. Na área imobiliária, o principal, o início é sempre pela conversa. Tente negociar, não dê o notifique, não dê o aí, sim, parta para uma ação judicial. A ação judicial é o extremo, né? O judiciário está bem sobrecarregado, então a gente tem que ajudar um pouquinho também. Que bom. Se a calção foi de mil reais e ele está devendo três, então ele dá os mil e depois fica devendo só dois. Exatamente. É isso mesmo. Está vendo? Não, às vezes dou meus pitacos aqui, eu fico ouvindo e vou aprendendo também, né? O senhor Rafael mora aqui em Porto Alegre e ele disse que alugou um imóvel no dia 10 de agosto de 2017 e entregou esse mesmo imóvel no dia 16 de fevereiro de 2018. Ele ficou seis meses e seis dias no imóvel, sendo que para a entrega do imóvel eu comuniquei com 30 dias de antecedência da saída. Ele disse que comunicou no dia 16 de janeiro de 2018. Estou sendo cobrado da multa de rescisão. Quero saber se ela é devida. Seguem as cláusulas que estão do assunto do meu contrato e tem todas aqui. O doutor Henrique já leu as cláusulas, já leu, né? Já, já leu. Então, como a pergunta é muito longa, ele quer saber o seguinte. O que ele deve fazer? Ele tem que pagar essa multa? Não tem que pagar essa multa? O que vai acontecer no caso do Rafael aí? Sim. Bom, Rafael, no caso, vocês pactuaram nesse contrato que a partir de seis meses de cumprimento seria possível a rescisão sem ônus para as partes. Bom, essa possibilidade, ela funciona apenas para o locatário, que é a tua situação. Para o locador, ela é ilegal. Mas o que acontece? Eu acredito que a imobiliária tenha se confundido com a comunicação da tua intenção de rescindir e a data efetiva da rescisão. Porque para que tu rescindisse após seis meses, tu deveria comunicar 30 dias antes, que é o que tu fez. E a tua rescisão efetiva aconteceu após seis meses de cumprimento do contrato. Então, houve um equívoco na cobrança dessa multa. Eu acho que se tu esclareceres esse ponto para a imobiliária, acredito que eles revejam essa decisão. Não deves pagar a multa e se houver uma cobrança nesse sentido, ela tende a ser improcedente. Pois, eu acho que pelo que ele conta aqui, pelo que ele relata aqui, ele cumpriu todas as decisões. Ele foi cuidadoso, ele tem as datas todas. Exatamente, cumpriu, comunicou a imobiliária com 30 dias de antecedência, fez o que tu deverias, tu adimpliu as tuas obrigações no contrato. Então, a princípio, tudo certo. Doutor Henrique, me diga uma coisa que eu vou perguntar, é uma curiosidade minha aqui. Há muitos problemas desse tipo de gente que quer devolver o imóvel antes, que às vezes não quer, que quer se mudar. Isso é muito recorrente, é muito comum na sua área? Isso é muito comum e, inclusive, geralmente, quando se elabora o contrato de locação, geralmente as pessoas já estabelecem algumas saídas, como foi esse caso aqui. Eles estabeleceram que com seis meses o locatário poderia encerrar a locação. Isso é bastante comum, principalmente quando a locação é feita para estudante ou para pessoas que vão residir por um curto período na cidade ou em determinada região da cidade. Então, é bem comum, ou em função de uma mudança, que o locatário venha a prever. Então, é comum que se pré-estabeleça essas possibilidades. Mas, mesmo quando elas não estão estabelecidas, é comum que a gente veja esses pedidos de rescisão. E, geralmente, eles são acompanhados de uma negociação, porque existe a multa contratual. Mas existe também o interesse de ambas as partes encerrarem uma locação com a menor dificuldade possível. Então, é muito comum o diálogo nesse momento. E, muitas vezes, os proprietários flexibilizam a multa contratual, mesmo quando não tem essa liberalidade no contrato. É bom quando fica bom para os dois. É bom quando fica bom para os dois. E o custo é menor também. É, também. Também tem isso. O senhor Manuel mora na cidade de Cachoeirinha. Ele diz que tem um imóvel ocupado por um inquilino cujos contratos têm vigor. Eu quero retirar da administração da imobiliária, que é a mudada de imobiliária. Gostaria de saber se tem que pagar alguma coisa para cancelar o contrato com a imobiliária? Bom, Manuel, no caso, possivelmente, no teu contrato de administração, tem uma cláusula prevendo essa situação de rescisão. Se ela não foi motivada pela imobiliária, se a imobiliária não deixou de realizar corretamente o trabalho, provavelmente, tu tem uma penalidade para rescindir. Se o contrato for omisso com relação a essa penalidade, o Código Civil, o artigo 613, ele prevê essa possibilidade de também haver uma penalização pela rescisão imotivada. Então, de qualquer forma, se não foi causado pela imobiliária a tua intenção de rescindir o contrato, vai haver um ônus para essa rescisão. Pois é. Às vezes, a pessoa não está satisfeita, quer mudar. Exato. E se é uma falha de serviço, essa falha pode ser já a rescisão sem ônus daí. É, eu fui... As pessoas pensam que é tudo fácil na vida, mas eu sempre fui subsíndico do prédio onde eu moro e a gente teve que trocar de imobiliária porque estava sendo muito mal atendido. Sim, sim, sim. Mas aí tem os ônus todos, né? Só que a gente conseguiu provar que... amorosidade no atendimento das solicitações, erros de escolha na hora de conduzir determinadas situações, isso aí seja rescisão também. Mas, felizmente, ficou tudo bem. Depois eu tenho uma pergunta para lhe fazer aqui, eu vou... Deixa o primeiro fazer da dona Marina, que mora em Canela. Sou proprietário de um imóvel que aluguei. Faz pouco tempo, com prazo de 30 meses. Agora verifiquei que o aluguel está muito abaixo do mercado e gostaria de reajustá-lo. Posso fazer isso? Bom, Marina, no caso, o seu contrato é de 30 meses. Você iniciou essa alocação recentemente e após o início dessa alocação você percebeu que o valor do aluguel estava defasado. É possível a revisão do valor do aluguel, porém, o lapso mínimo necessário para que se faça a revisão desse locativo é de 3 anos, né? Ou 36 meses. A partir do momento que for implementado esse prazo de 36 meses, eu lhe aconselho a tentar dialogar com o inquilino, em primeiro lugar, né? ou demonstrar para ele que o aluguel está defasado e tentar uma composição nesse sentido. Se houver uma resistência, notifique ele e se isso não resolver, aí sim ingresse com uma ação de revisão de aluguel. Coisas que só se resolvem na justiça, às vezes. Não, é até o contrário. Geralmente, nessas situações de revisão de aluguel, o caminho é esse da tentativa prévia de negociação. E eu acredito que hoje, 90% dos casos dessa natureza a gente tem resolvido sem depender do judiciário. Coisa boa, porque também não é justo, né? A pessoa aluga um imóvel e sabe que está barato demais. Exato. Tudo é uma questão de equilíbrio. Se está defasado, o judiciário vai reconhecer. Então, por que despender com o processo, passar anos discutindo e, no final, acabar com essa conta acumulada? Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, que não está aqui no nosso roteiro, mas eu tenho certeza absoluta de que é uma pergunta simples e que o senhor vai nos esclarecer perfeitamente. Um amigo meu me perguntou ontem se, num condomínio, onde existe lá uma... Uma convenção. Uma convenção. O condomínio pode cobrar 5% de multas sobre o atraso da taxa condominal. Quando, na verdade, a lei, se não me engano, diz que é 1%, né? Na verdade, a multa pode atingir 2%, mas, dependendo da época que foi elaborada essa convenção, ela provavelmente antecedeu o novo Código Civil. Então, ela não sofre limitação alguma. Provavelmente, esse condomínio seja mais antigo que 2002, não? Não, não sei. Se for, não há nenhuma restrição a que a convenção de condomínio preveja multa de 10%, 5%. Não haveria nenhum problema nesse sentido. Isso até 2002? Isso. Depois de 2002, houve uma restrição feita pelo Código Civil, que restringiu a multa pelo inadimplemento a 2% e os juros demoram 1% ao mês. Está vendo? Então, provavelmente... Tomara que o meu amigo não esteja pagando mais, né? Não é o caso dele, não, atraso do condomínio, mas diz que tem muita gente lá no prédio que atrasa. Então, depois tem o seguinte também, condomínio é uma coisa complicada, né, doutor? É complicado. Condomínio, né? É a segunda área de maior demanda no direito imobiliário. É mesmo? Primeiro locações, depois condomínio. Sim, porque os condôminos esquecem, às vezes, que eles são obrigados a pagar aquilo para poder manter tudo aquilo que eles querem, né? E vivem em comunidade, né? Claro. São várias pessoas pensando coisas diferentes e desejando coisas diferentes dentro da mesma área. Tem problema de portaria, problema de jardim, problema de não sei o quê, de lâmpada. E daí a pessoa não paga? Sim. Aí é um problema. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta aqui. É da dona Elisa, que mora em Porto Alegre. Aluguei o apartamento de uma amiga. Tem um cachorro de pequeno porte, bem educado, que não faz barulho nem sujeira. O contrato de locação só permite a presença no edifício de animais presos em gaiola. Terei que desistir da mudança? Bom, Elisa, no caso, eu entendo que é ilegal impedir que o locatário ou que o proprietário tenha dentro da sua unidade um animal doméstico. A restrição a ter o animal doméstico está no direito de vizinhança. Se esse animal que eu tenho dentro do meu apartamento, ele vai causar algum tipo de perturbação, se ele late, se ele oferece risco em função do porte, ou se, de repente, ele oferece algum risco sanitário, se, de repente, ele não é bem cuidado. Essas são as restrições que a gente deve observar. A escolha, no caso, sua, é com relação a se deve ou não investir nessa locação que, provavelmente, vai lhe causar algum problema no início. Mas, se isso for submetido ao judiciário, eu acredito que o juiz não vai lhe impedir de ter o seu animalzinho doméstico contigo no apartamento. Eu achei interessante aqui, porque é a primeira vez que eu vejo isso. Só é permitido no edifício animais presos em gaiola. É uma convenção muito restritiva, mas não é incomum. Não é incomum. Várias convenções são bem restritivas a terem animais domésticos no apartamento. Aqui no Brasil, não sei, mas eu sei que tem parte do mundo e que tem presos que não permitem crianças. Ah, sim. Eu não tive ainda esse contato, mas... Aqui no Brasil, não tem mais. Nos Estados Unidos, eu já ouvi falar várias vezes que um prédio onde existem pessoas de idade não querem crianças para não fazer barulho. Ela é um pouco abusiva, essa restrição. Mas e daí, né? O senhor Paulo mora em Eldorado do Sul. Ele disse que o imóvel em que moro é alugado e apresenta alguns problemas. Faz vários meses que espero pelo locador que prometeu realizar os consertos. Cansado, resolvi ao menos financiar as despesas com os reparos e, mais tarde, abater do aluguel. Ele quer saber se ele pode fazer isso. Bom, Paulo, em primeiro lugar, deve observar o teu contrato. Por quê? O artigo 35 da Lei de Locações, ela permite que se insira uma cláusula nesse contrato onde você abdica do direito de indenização e retenção por conta de benfeitorias necessárias. Se o teu contrato contém essa cláusula e, infelizmente, grande parte dos contratos já trazem ela por padrão, você não deve proceder dessa forma. Porque, a partir do momento que você fizer a benfeitoria, o proprietário do imóvel pode se recusar a te ressarcir e isso vai estar amparado dentro do contrato, tá bom? Verifique se essa cláusula está contida no seu contrato. Se não estiver, você pode proceder dessa forma, fazer as benfeitorias, porém, tome a cautela de fazer três orçamentos e utilize o preço médio para não haver um serviço com custo desequilibrado, tá bom? É, o proprietário pode chegar e dizer não, mas eu conseguia fazer isso, é mais barato. É, exatamente. E na situação mais extrema, se tiver no teu contrato essa cláusula restritiva, aí tem que seguir aquela via um pouquinho mais dolorosa. Notifique ele para que ele realize esses reparos. Se ele não realizar os reparos, você pode buscar a rescisão do contrato em juízo, inclusive pedindo aplicação de multa contra ele, ou pedir que o juiz determine a suspensão de exigibilidade dos aluguéis e aplique uma multa diária nele até que ele repare o imóvel ao nível mínimo que seria necessário para a utilização esperada. Coisa, vocês estão vendo como é importante a gente ter um quadro de direito imobiliário no programa? Quanta coisa, quanto inquilino, quanto locador, quanto locatário tem aí ouvindo e fica sabendo de determinadas coisas que eu, por exemplo, também não tenho obrigação de pensar tudo e imaginar tudo, mas tem coisas aqui que eu nem pensava na vida que pudessem existir. Mas elas existem. Sim, muitas. A dona, eu vou lhe fazer uma pergunta que chegou agora, a dona Sirlei, ela mora aqui em Porto Alegre, ela entregou um ofício à síndica do seu edifício solicitando a contratação de uma empresa para a limpeza do esgoto local que tem problema de mau cheiro. A solicitação foi encaminhada em fevereiro e até agora nada, e o mau cheiro só piora. E a dona Sirlei quer saber o que ela faz nesse caso. Sirlei, no caso, a resolução desse problema, ela é um ato de gestão do condomínio. Se o síndico não implementou isso, não determinou a realização das cotações necessárias, não submeteu isso a uma assembleia, essa situação, no caso de ser muito onerosa a solução do problema, talvez seja necessário a senhora notificar o condomínio e, caso não seja solucionado o problema, ingressar em juízo pedindo também a aplicação de uma multa diária até que o condomínio realize os reparos do sistema local. Porque o condomínio normalmente tem um fundo de reserva, ou coisa assim, que é exatamente esse tipo de coisa. O que acontece é que os condomínios têm um limite, o síndico tem um limite de escolha. Até um determinado valor, conforme a convenção, ele pode determinar a realização do serviço sem consultar a assembleia ou sem consultar um conselho gestor. A partir de um determinado valor, ou ele precisa consultar o conselho ou submeter uma assembleia para obter a aprovação e realizar o serviço. Mas, de qualquer forma, isso deveria ser realizado e, se não foi, depois de todo esse período, e me parece uma situação grave, aí é necessário formalizar a sua intenção e, se necessário, também ingressar com uma ação para que se resolva. Está bom na nossa lei? Então, está explicado aí para a senhora o que a senhora deve fazer. Normalmente, a notificação assusta. Normalmente, a notificação assusta e resolve o problema. Vamos torcer para que se resolva. O bom é ir lá conversar com a síndica, de repente chamar uma assembleia, mas, sei lá, qualquer coisa nesse sentido aí. Porque, às vezes, a assembleia também é uma coisa complicada. É, ela precisa de um prazo de 30 dias para a convocação. É, é problema. É uma tramitação burocrática. E tem gente que vai lá só para complicar. É complicado mesmo. A dona Débora mora na cidade de São Leopoldo. Como mudei de cidade para trabalhar num outro emprego, deixei o imóvel que havia alugado. O locador ainda não devolveu o valor correspondente ao depósito que fiz como calção. Já se passaram três meses. E a dona Débora quer saber se ele pode fazer isso. Bom, Débora, o primeiro ponto é verificar qual a situação do teu contrato. Se o contrato já estava por prazo indeterminado, você poderia, sim, rescindir o contrato. Caso não, a mudança de cidade para um novo emprego não é uma razão para a rescisão do contrato sem ônus. Então, nesse caso, possivelmente, a gente tem a aplicação de multa, a possibilidade do dono do imóvel cobrar o aluguel proporcional. E nessa situação, a calção ficaria retida para garantir esses valores. Caso ela supere esses valores, claro, a diferença, você pode pedir a devolução. E essa devolução, ela deve ser corrigida através de um índice, de preferência o GPM. Me diga uma coisa, doutor, e se eu trabalho aqui em Porto Alegre, por exemplo, numa determinada empresa. Dessa empresa abre uma filial em São Gabriel. Ah, tu vai para lá gerenciar e eu moro de aluguel aqui. Como é que eu faço? Essa situação é específica. Se você pediu a mudança, não podemos pedir essa liberação do contrato. Agora, se essa mudança foi determinada pela empresa, aí a gente tem uma hipótese específica de rescisão contratual. E essa rescisão nos isenta do ônus com relação à multa de ruptura. Tá bom, tá vendo? São os detalhes, né? Como diria o Roberto Carlos, detalhes tão pequenos de nós dois, mas acontece. O senhor Márcio mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, minha mãe é idosa, sofre de artrite e bronquite. Acontece que o porão do imóvel onde ela mora está muito úmido, provocando crises constantes e prejudicando sua saúde. O proprietário se nega a fazer reparos que acabem com a umidade. Ele pode agir assim? Quais os direitos dela? Bom, no caso, Márcio, a situação é parecida com a anterior que nós havíamos falado. O imóvel, ele deve ser apto ao uso ao qual se destina. A moradia é o que mais nos traz a necessidade de que ele esteja pronto quando da realização do contrato. Se o imóvel tem problemas severos que impedem o uso correto dele, o uso pleno, é possível tanto obter a rescisão desse contrato de locação ou, através de uma ação específica, exigir que o... pedir a suspensão da exigibilidade dos aluguéis e a aplicação de uma multa diária até que o dono do imóvel realize os reparos. Doutor Henrique, o nosso tempo é curto, lamentavelmente já chegamos ao final do programa, mas batemos um bom papo, a gente pode esclarecer bastante coisa, né? Acho que valeu a pena. Muito obrigado pela sua presença, volto sempre aqui ao programa. É um prazer. A loja e os telespectadores deixa bem esclarecidos. Que ótimo, contente. Muito obrigado. Lembrando a vocês que vocês vão ficar agora com o programa Panorama. E amanhã eu estarei de volta aqui, 18h30, vou tratar de Direito de Família. E comigo estará o doutor Ernesto Silveira Neto. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí, depois, a gente fala quais são as novidades, eu posso perguntar, né? Mas são as novidades, eu faço a primeira eleição, tem um post causes transe 270, tá? Minhaıs apoiação. Minha. 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 Minha.